Eu preciso do Jetpack, mano. Talvez seja melhor o plano do Jetpack e depois a gente volta pro Nether procurar o bioma. Talvez esse seja o esquema. Talvez o melhor caminho. É, vamos lá tentar fazer o Jetpack, então. Tá muito ruim a chance de vender pro. Ah, aqui, ó. Achei. Opa! Aí sim! Caraca, veio 15 de uma vez, mano. Beleza, agora vocês são meus amigos de verdade. Vou deixar vocês virem por causa disso, viu? Obrigado. Não precisei nem achar os Endermen. Veio as Enderpruz tudo. Caraca, 15, mano. Pô, tava faltando reclamar, acho. É isso. Beleza, agora que a gente tem 21 Enderpruz. Vamos lá aproveitar. É, vamos pegar o A-Stone. Vamos craftar... Ah, eu preciso do negócio... Ah, beleza. Tem o Rose aqui. A gente pega a Bone. Bone. Faz Bone Meal. Bone Meal. Beleza. Lápis azul a gente já tem já, então tá de boa. A gente põe aqui e faz... E jogo, caraca, jogo Na moral, e agora a gente vai ter que andar até lá Pra fazer os negócios, mas acho que antes de andar pra lá Eu acho que vou fazer o jetpack, né? Vamos voltar com o plano jetpack Deixa eu dormir um pouquinho Jetpack, eu não vou fazer o jetpack do mecanismo dessa vez Vamos trabalhar com iron jetpacks mesmo A gente precisa fazer Beleza, pra fazer o primeiro, que é o de madeira A gente precisa de um cinto A gente precisa de motorzinho Caraca, mano, eu não tenho ferro Vixi Tá, a gente precisa de dois motores Vixi Eu preciso de muito ferro, mano Cada motor desse usa dois Eu uso seis desse aqui, cada um desse usa quatro Então eu preciso de vinte e quatro ferros Mais ou menos, não é tanto ferro assim também, não Stick Nossa, quantos sticks Um, dois, três, quatro Acabou os sticks e acabou os ferros Tudo bem, a gente tá cozinhando ferro O que é importante Stick tá de boas O problema é que cada vez que eu for subir o nível desse jetpack Eu vou ter que usar um monte desses caras aí, mano E não só isso Pra isso... Nossa Nossa, precisa de muito ferro, meu irmão Talvez a gente consiga um jetpack de madeira hoje Entendeu? Vamos diminuir os planos aí Porque sabe como é, né? Caraca, meu irmão É muito ferro, velho Deixa eu botar mais ferro pra cozinhar aqui É Ah, tem aqui Tem mais sessenta aqui de disfarça Tá, vamos botar pra cozinhar aqui, ó A gente vai fazer outra blast furnace, mano Na real Aproveitando o barco aqui A gente precisa acelerar o processamento dos minérios aqui Vamos fazer uma iron furnace Transformar ela em gold furnace Transformar ela em diamond furnace Eu não tenho vidro É mentira Tem vidro sim, ué Pronto Aham, 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 aham É isso Beleza Deixa eu dar você Deixa eu dar você mais rápido Ok Você vem daqui pra cá, ó Vapo Não burro Pronto Vou dar uma acelerada no rolê já Enquanto tá cozinhando os minérios aí Eu vou aproveitar pra dar uma minerada também O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou acabar Deixa eu dar uma olhada aqui Em SG Eu acho que o material do nether Que a gente pegou Ele é melhor pra minerar É, eu acho que é o crimson iron Crimson iron Crimson iron Deixa eu ver a propriedade dele Ele tem um harvest speed de 10 A gente tava usando É, invar Invar tem uma velocidade de 7 É, eu vou fazer de crimson iron Picareta Vamos fazer o seguinte Vamos transformar essa picareta aqui Em picareta do Do silent Inclusive essa espada eu vou fazer a mesma coisa Que é por causa dos encantamentos A gente tem platina também Agora Eu peguei platina lá no nether Deixa eu pegar aqui Or Beleza Acho que duas platinas devem ser o suficiente Porque eu preciso Pra gente fazer o negócio da espada Deixa eu cozinhar essa platina aí A picareta a gente faz de crimson iron E a espada a gente faz de platina Beleza, a platina tá aqui Faz a espada de platina A gente pega aqui Silent A gente tem cobre pra fazer a da picareta Invar pra gente fazer Beleza Temos a espadinha de invar Essa aqui pode ir pra lá Vamos usar essa que tem encantamento E a nossa picareta é mais ou menos a mesma coisa A gente faz isso Isso E isso Eu devia ter reparado ela antes né Mas não tem problema Vamos reparar ela agora Ok Vou aproveitar enquanto tá cozinhando Já foi tudo aqui Cozinhando o ferro que a gente tem Pra dar uma minerada a mais Que eu acho que a gente vai precisar Bom, agora eu fiz um pouco de ferro aqui Já tem mais algumas coisas cozinhando Tem mais dois packs aqui cozinhando De cobre cozinhando também Pra gente fazer mais martelo Fazer martelo de cobre Já que a gente tem mais cobre É... Vamos fazer o seguinte Vamos tentar fazer o jetpack Jetpack Deixa eu ver aqui Jetpack A gente tem quatro desse negócio Pra gente fazer esse de ferro A gente precisa de seis pra fazer isso aqui O stick Então seis Mas Pra fazer isso aqui A gente precisa de mais um pra cada um São quatro cada um Porém pra fazer A gente vai precisar de mais três baterias Então são mais três Cara, gasta muito ferro velho A gente vai fazer dois Preciso de duas fornalhas Duas baterias dessa Na verdade não são só duas, né Pra fazer essa aqui Preciso de mais três Então um, dois, três A gente faz Um motor Dois motores Bateria zona Temos jetpack De madeira Como que a gente vai usar pra carregar Eu acho que o jeito mais fácil De a gente fazer isso É usar um infuser A gente precisa de Electron Electron é muito difícil Deixa eu pegar isso aqui Isso aqui Fazer mais um martelão de cobre A gente martela aqui Ouro E prata Silver Mistura Aqui Temos oito elétrons Pra uma fornalha livre Pra fazer E LED é a mesma coisa Então a gente pega a hora aqui Pegar LED Mais dois Acho que eu vou fazer mais fornalha Na verdade o ideal era fazer uma fornalha elétrica Já, né Mas eu tô aqui enrolando Pra fazer essas coisas Eu quero fazer as máquinas Do lugar que vai ser a base Entendeu Ou seja No próximo episódio A ideia é fazer isso Enquanto isso A gente pode dar o upgrade De jetpack já Teoricamente a gente pode fazer O de pedra O de pedra é a mesma coisa Então a gente vai usar Quatro Mais Quatro Oito Mais três Onze Daquele carinha lá Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze Isso Faz Dois fornalha Eu não tenho pedra, velho É sério isso? Sério isso aqui não? Meu saquinho Tem que cozinhar pedra também Beleza Vamos continuar O que eu já fiz já? Incríveis nada Então Bateria Uma, duas, três, quatro, cinco Ok Mas Pode ser um desite Sério? Eu tenho uma desite? Mas pode ser qualquer pedra Acho Stone Dois Beleza A gente precisa fazer Esta bateria aqui A grande Cadê a grande? Ok Ótimo Eu não tenho as pedras necessárias Pra isso Ai cara Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu tô passando fome Aqui nessa série Passando a fome Da fome Meu irmão Beleza Seis pedras Vapo Vapo Ok A gente consegue dar upgrade Nesse jet Eu preciso de pedra De novo Mano Ae Finalmente Jetpack Ok Eu acho que por enquanto Vamos manter Esse aqui mesmo É o que tem pra hoje Né mano Eu vou ter que dar upgrade nele Mais pra frente Pra prata Eu vou ter que ir atrás de prata E tal Mas acho que Podemos até aguardar A mineradora Pra gente começar a fazer isso Começar a trabalhar com o negócio automático Quero botar energia o quanto antes Vamos voltar pro infuser Então pra fazer o infuser Eu preciso de um bloco de redstone Preciso de Isso Pronto Tá pronto Beleza Posso pegar esse motor aqui Que eu não tô usando Coloco o infuser aqui Liga o motor nele Boa 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 Ok A gente pega um pouco do carvão Que a gente tem aqui ainda Pra Ligar isso Jogar dois por enquanto Vamos deixar esse negócio carregando Bom Finalmente carregamos o jetpack aqui Eu até calculei Quanto que a gente precisa de prata Pra dar upgrade nele Eu tô cogitando em fazer Mas a gente precisa de um minério Ou mais de prata Sei lá mano Se eu vou atrás disso agora Na verdade é que a gente vai precisar pouco Do jetpack por enquanto E ainda bem que a gente vai precisar pouco Porque esse jetpack aqui Ele liga no V Tá Tem a Aqui Atrás da minha câmera Tem um esqueminha E o lance é que ele é Bem Ruizinho Ele é lento Ele gasta muita energia E é muito ruim Cara Mas tudo bem Tá bom Tá bom O importante é que vai quebrar o galho Por agora A gente vai pegar um pouco de Não precisa de nada não Vou direto lá pro spot Agora Vou levar o Astone lá Vou pegar um pouco de pedra lá E a gente vai subir uma torrezinha Pra gente fazer mais ou menos Onde vai ser A nossa ilha Partiu Pronto Cheguei aqui Já Dei clean No spot né mano Já defini onde que vai ser mais ou menos Vai ser um negócio mais ou menos Nessa altura aqui O tamanho Eu chutei 15 blocos pra cada lado aqui Não sei ainda Não sei se vou fazer redondo Não sei se vou fazer quadrado Pensei seriamente Tentar fazer tipo um templo Suportado pela água Eu acho que vai ficar um negócio maneiro Aqui Eu tô com algumas ideias Pessoal Mas não tenho nada 100% ainda Talvez eu possa até Chamar um builder mesmo Pra me ajudar Eu quero que a base seja maneira Então Talvez Dessa vez Dessa vez A gente tem um builder aí Pra me ajudar pelo menos O conceito da base Deixa eu já colocar aqui Isso aqui O negócio da base Belezinha Vamos voltar Ó Só já avisando já A dungeon esquece Já não vai dar tempo Acho A gente tá muito rolê Já hoje Deixa eu dar um pulo Lá no spawn Tem a base original né A base original Casinha que eu me apropriei Aqui Dá uma dormidinha Pá Eu acho Que dá pra fazer elevador Mano Elevator Não tenho lã né mano Putz Eu não vou conseguir fazer cara É muito pouco string Pra eu fazer dois elevadores Precisava de 16 Falta 3 ainda Vou dar uma corrida aqui Pra ver se a gente acha Alguma ovelhinha aqui em volta Pra pegar lã Deixa eu até fazer uma tesoura Fazer dois elevadores Pra a gente concluir lá Pelo menos o primeiro estágio Da nossa base né Aí Consegui as lãs Vamos fazer dois elevadores aqui Beleza Isso aqui não é pra cá né Obviamente A gente vai lá pra outra base Vamos colocar um Aqui E o outro Beleza Ah Agora sim A gente vai ter como Andar por aqui Explorar Porque a gente tem caverna Vai ter que ter outras coisas aqui A gente vai ter que ter um lugar Pra minerar Pegar carvão Tudo mais A ideia é já começar a migrar As coisas pra cá No próximo episódio E também já trazer Algumas máquinas Eu vou tentar começar A pegar essa seed aqui E começar a testar Algumas construções Mais ou menos O que eu quero Pra gente ter ideia Do tamanho De como eu vou fazer isso Talvez tenha mais de um andar E tudo mais Mas galera É isso Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí De no Fox Land Se gostou como sempre Se quer deixar o like Se quer compartilhar Se inscreve no canal Se não for inscrito Cara eu nem usei o jetpack né mano Eu fiz o jetpack Não usei o jetpack mano Aí era pra ajudar a construir o jetpack Acabou que nem precisou Eu construí a torre direto Vamos usar o jetpack agora Antes de terminar o vídeo Cara Agora eu fiquei Eu senti que eu preciso Usar o jetpack Usar aqui no normal E no hover mode Faz assim ó Até o hover mode Desse jetpack é horrível mano Cara esse jetpack é muito ruim Meu irmão É por isso que vocês entendam Por que que eu não uso O jetpack É ruim É muito ruim mano Gasta muita energia E eu tô Meio pobre de recurso Aí Sai o jetpack Agora sim galera Muito obrigado Todo mundo que me acompanhou Espero que vocês tenham gostado Se gostou como sempre Se quer deixar o like Se quer compartilhar Se inscreve no canal Se não for inscrito É isso aí Até por aqui Um grande abraço Valeu Falou ué Fui Fala galera Beleza Aqui que eu tô falando no fax Aqui pra trazer mais um vídeo Pra vocês Estamos hoje aqui novamente Jogando no faxland Exatamente Onde hoje estamos aqui Na nossa nova base Eu preciso começar A fazer algumas coisas aqui A ideia é começar A fazer umas máquinas hoje Eu fiz um pulverizer Já da última vez Mas É muito começo ainda O que eu preciso primeiro Eu fiz uma pequena plataforma aqui Que a gente vai usar Como base inicial Porém meus itens Estão aqui ainda Primeira coisa que eu preciso É pôr meu spawn point lá Então vamos pegar Nossa cama Então a gente tem uma badge aqui Que a gente roubou Roubou Não 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 roubamos não A gente pegou em algum lugar aí E vamos começar a fazer o seguinte Vou começar a transferir parte Desses barrels aqui Pra lá Eu tenho esses dois aqui Esses dois estão vazios Vou pegar os barrels Pegar essas fornalhas aqui também Eu acho que vou precisar pegar um pouco de carvão Hoje também A gente tá muito ruim de carvão Eu preciso de um gerador novo Só que o que acontece Eu atualizei o modpack Ele tá na última versão Agora Acho que é a versão Eu não sei qual que é a versão Nunca sei essas coisas velho Ele tá na versão mais nova Esse é o ponto O problema é que Deram uma nerfada master Nos reatores Eu não sei se foi o reator do mecanismo Não sei se foi o reator do Big Reactors O lance é Deram uma nerfada nos reatores Ele tá consumindo 50% mais energia E produzindo 10% a menos Quer dizer Consumindo 50% a mais de combustível E produzindo 10% a menos de energia Então eu não sei o quanto vale a pena A gente usar Esses reatores Na verdade Então Estou um pouco na dúvida Quanto a isso Eu tô achando Que eu vou partir Pra alguma coisa Tipo um dínamo No começo mesmo Pra gerar energia Eu pensei talvez Até Eu tô querendo mexer com o mecanismo Hoje né Começar com o mecanismo Faz tempo que eu não uso Hum Alguma coisa de painel solar Meio chato de fazer Mas a gente podia fazer Um wind generator A gente tá na altura aqui A gente tá A 89 do chão Não é muito alto Então não ia ser Um grande geração de energia Estou meio na dúvida ainda Do que eu vou usar Mas primeiro eu vou fazer o seguinte Vamos transferir todo esse loot De lá pra cá Inclusive eu acho que vou puxar O sistema primeiro aqui Eu podia até fazer Um outro sistema Mas a ideia não é essa Eu vou Usar o sistema Opa Olha aí mano Pedimos carvão Temos carvão Na parede da casa É isso Vou pegar esses livros também Vamos pegar esses Ops Sem querer eu juro Vamos pegar esse sistema aqui também Vamos já pegar Essas máquinas aqui Um pouquinho de energia nelas Mas fazer o que? A vida Tá vendo? A gente tem o dínamo Estilo em dínamo Ah Como A gente tem o dínamo A gente tem o dínamo